Vamos lá então, o par 3 na casa 3 e puxa o par 2, e por que bater isso? Aí o par 3 na casa 2 Então, par 3 solto, e o par 4 na casa 2, e puxa de novo, o segundo par com o indicador, então fica Agora bate o par 4 na casa 2 de novo Par 4 na casa 4, volta no par 4 na casa 2 Par 4 solto, e o par 5 na casa 4, e puxa de novo Então, vou fazer bem devagar até aí Treine por partes, tá? Treine por partes e depois vai acelerando Continuando Par 4, par 5 na casa 4 Par 4 na casa 2 Par 4 solto Par 5 na casa 4 E par 5 na casa 2 Vou fazer até aí devagar Agora o final Par 5 na casa 2 Par 4, par 4 solto Par 5 na casa 4 Par 5 na casa 2 E par 5 solto Então ficou assim Agora você vai usar essa técnica de abafar Você vai pôr esse lado da mão aqui, da mão direita Bem Um pouco antes do rastilho, essa peça branca aqui Um pouco antes e vai fazer o mesmo solo Até aqui Quando chegar aqui, você vai descer Arrastando Então, na hora que bateu Arrastou Arrastou Vai até a casa 7 Com o quinto par na casa 7 Bate ele na 7 Bate o quarto par na 6 Bate o quarto par na 7 Bate o quarto par na 9 E bate o quarto par na 7 Para encerrar Então, essa segunda parte ficou Tá, esse arrastado aqui Você pode aproveitar só essa batida aqui E fazer esse arrastado Então, o solo completo Bate o quarto par na 7 Ok Se vocês gostaram, dá um like E Se quiserem continuar vendo Que eu faço Continuo vendo a batida Vendo o contracanto Outras coisinhas dessa mesma música Faço comentário aí Um abraço a todas